Aqui estamos mais detalhes para você. A música faz parte do ambiente para que elas fiquem relaxadas, para que elas não se estressam. A teteira mecânica, para que o leite suba para esses canos e vá lá para a leitaria. E aí, dona Kelly, gostaria que você falasse alguma coisa, qual é a diferença entre a ordem e a mecânica? E há uns 10 anos atrás, como seria? Ah, 10 anos atrás era tudo na mão, né? É, né? Ah, hoje está mais facilitando a vida da gente, a ordem. Legal. E antigamente você começava que horas mais ou menos trabalhar? Ah, enquanto eu morava com a leitinha, era três, meia, quatro horas, nós já estávamos com o alça. E isso se estendia até nove, dez da manhã, né? Ah, ia. Era aquela época do banquinho? É, na época do banquinho eu mais piava a vaca para ele do que ele tirava, só piava a vaca para ele. Você apiava e ele tirava o leite, né? Era muito cansativo, era muito cansativo, né? E agora essa teteira, que é o popular dessa engenhoca mecânica, facilitou muito, né? Sim. Hoje nós começamos às sete, né? Às sete, às sete a cada oito e meia, uma hora, já está muito só, tudo lavado. Legal, olha aí, tudo lavado, tem que pôr tudo em ordem, né? Na hora que a vaca está dando leite, né? Ela faz xixi, mija, né? Faz cocô. É necessário, é bom, né? É porque elas relaxam, né? Claro. Legal. São detalhes enriquecedores. E o neguinho está dando uma força aí, né, neguinho? Legal. É isso aí, um super abraço, Torrey, para todos vocês da equipe da Taperão.